Graças aos arquivos secretos do Ramon Feliz, agora temos podres suficientes para acabar com a reputação do El Cardenal de Vez. Vamos acabar com esse monstro. El Cardenal de Vez El Cardenal de Vez Por que a gente está aqui? El Cardenal vai dar um sermão ao público boliviano para acalmá-lo sobre o tráfico de crianças, mas nós temos os meios de desacreditar o cartel. Mostre esse vídeo para a congregação. As coisas vão desandar rápido. Depois, capturem o Cardenal. Tragam-o para o PR. Entendido. Nos vemos lá. Esse pendrive tem evidências em vídeo de que o cartel contrabandeia crianças. Transmitiremos essa merda enquanto o Cardenal faz seu discurso. Caralho, vão parar de seguir ele e começar a querer o seu sangue. Ele vai embora com a gente ou vai ficar para ser enforcado? Ah, que inferno. Era um rebelde. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Quando a gente entrar para colocar o vídeo, fiquem em silêncio. Se chamarmos a atenção, perdemos nossa chance. O trono está no ar. Peguei outro alvo. E com esses são três. Eu pedi reconhecimento da área aos rebeldes. Franco-atirador, amigo. Franco-atirador, amigo. Avistei um atirador. Acabei de ver um consumo em metralhadoras. Chegamos a 15. Chegamos a 15. Acabei de ver um consumo em metralhadoras. Acabei de ver um consumo em metralhadoras. Dê um uso dessa área para a gente. Avistei um alvo com o submetralha agora. Aquele carro tem alar. Aquele carro tem. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?